Olá pessoal, hoje a gente vai passar no cronógrafo munição 357 Magnum na seguinte configuração, 9 grãs de pólvora, 207, projétil CBC, semi-jaquetado pântula plana de 357, peso de 158 grãs. A gente vai passar nesse snubizinho da Taurus, cano de 2 polegadas. Vamos ver a velocidade, lembrando que ao final do vídeo eu vou colocar o al, todos os dados da munição, energia, joules, tudo aí pra vocês vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos aos disparos. Primeiro disparo, 967.5. Segundo disparo, 975.4. Terceiro disparo, 977. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri